Vem aí mais um Teleton e nós precisamos de você. Se você é goiano do pé rachado com muito orgulho, tem que participar do Teleton. Se a gente tem a fama de acolher a quem chega por aqui, nós precisamos fazer ainda mais. Vamos acolher os pacientes da ACD de todos os lugares. Eles precisam muito da nossa ajuda para conquistar a autonomia que vai impulsioná-los para o futuro. Eu sei que o ano tem sido difícil, mas sei também que R$ 5,00 vão fazer a diferença para a ACD. Por isso, se você puder, ligue, ligue agora. 0500 123 4505 e doi. Teleton 2020. A gente precisa de você. A gente precisa de você. Ao longo da nossa programação, nós vamos colocando sempre os telefones para que você ajude as crianças da ACD, porque elas estão aguardando esse ato de solidariedade.